A gente vai repercutir os acidentes em algumas cidades da nossa área de cobertura. Um homem de 44 anos, ele morreu e um rapaz de 21 ficou ferido depois de uma batida entre duas mortes. Olha só, a colisão aconteceu na zona rural de Simonésia. O Lucas Alves é que chega pra contar desse acidente pra gente, é um acidente fatal. Ô Lucas, a informação por favor, boa tarde pra você. Henrique, boa tarde pra você. Pra quem nos acompanha, A vítima fatal de 44 anos é Fernando Salles de Oliveira. O acidente foi uma batida de frente, como você disse, entre duas motocicletas. Foi no córrego do Ribeirão Novo, no Distrito de Alegria, em Simonésia. A outra vítima, um homem de 21 anos, foi socorrida e levada inicialmente a um posto de saúde do Distrito de Alegria. Ela depois foi transferida para a unidade de pronto atendimento de Santana do Manhoaçu e depois encaminhada ao Hospital César Leite, em estado grave. Volto com você, Nico. Obrigado, Lucas. Eu tô vendo ali na imagem, viu, Lucas? Que é... a gente não sabe, né, Bebiano, se a curva pode ter interferido nisso aí, mas normalmente, né, é de difícil visibilidade isso aí, né? Se vem em mãos opostas, é pista escorregadia, né, porque é estrada de terra e normalmente numa estrada de terra assim, convenhamos, né, gente? Não tô dizendo que é o caso aí, convenhamos. Eu sou aqui, minha família é de Santana do Porto. Numa estrada assim, a gente não anda no cantinho igual a gente andaria numa rodovia. Normalmente vem no meio, né? Aí, de uma hora pra outra aí, essa colisão, né? Mas é a perícia que vai determinar o que tenha causado isso aí, né? Chama atenção o nome do distrito, né? O distrito de alegria. E esses acidentes vão alcançando até os rincões, né? Zona rural de Simonese aí, ó. Tristeza, viu? Obrigado, viu, Lucas? Tchau, tchau.